Oi, tudo bem? Como você? Blog aqui muito por ano Sentindo o meu cabelo Já escolhendo o título Café Bom dia Pra vocês Pra eu sair Depois eu voltava pra aprender a costurar Que meu amigo tá gravando E... Se você não tá junto Tô aqui no banheiro Não me acorda Meu e-mail é o quarto Mas eu acho que eu estou esperando Eu queria mostrar pra ele No vídeo de ontem Né? Ó, deixa eu potear aqui o cabelo Vocês são os meus espelhos Bom dia, né? Pra quem não ouviu o bom dia no primeiro Eu ainda bom dia direito, né? Agora A minha mãe 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 daqui pra comer vim Mas a porta tá fechada Então É tipo uma... Peça, tipo Peça 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 Obrigada Peça Vocês estão no mesmo lugar Onde a minha escova fica Eu amo Aqui nessa casa Porque No meu casa Tem um banheiro, gente Ó Ela tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui E vai ter bastante foto Aqui lá Nas minhas redes sociais Tá bom? Vai tá aqui na descrição do vídeo Eu só vou deixar o Facebook Eu só vou deixar o Facebook Facebook e o meu, querido Deixa eu ver Deixa eu ver Olha aqui Oi, amigos, amigos. Oi, Dior. Estou gravando. Oi, Dior. Oi. Tchau, tchau. Ele desgrava tudo, não fica pausado, ele acaba o vídeo, então fica bem curto mesmo.